Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse peso de porta em crochê. Gente, olha que lindeza ficou esse peso de porta! É uma peça rápida, fácil e super econômica. Então, aqui, ó, eu fiz ele com duas cores, fiz nesse rosa pink, gente, olha que lindo ficou esse peso de porta. Então, eu trouxe nessas duas cores aqui pra vocês verem, que lindeza! Essa minha peça, gente, sem contar com a areia que eu coloquei aqui pra encher, né, o meu peso de porta, eu utilizei 98 gramas de fio, gente. Exatamente! Então, com 100 gramas de fio, você vai conseguir fazer aí o seu peso de porta e utilizar todas as sobrinhas de fio que você tiver na sua casa. Utilizei aqui a pérola número 6, utilizei os fios número 6 e vou passar pra vocês aqui certinho a lista de materiais. E aqui, gente, ó, contando aqui a base, a parte do fundo do meu peso, do fundo do peso de porta, ficou com 12 centímetros de diâmetro, 12 centímetros e meio, e aqui a parte, ó, a altura do corpo do peso de porta ficou com 8 centímetros e meio de comprimento. Então, é isso, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Gente, aqui está sendo um sucesso esse modelo de peso de porta. Eu estou vendendo bastante, estou fazendo produções, então, aguardem aí nos próximos vídeos, que eu vou trazer vlog de produção com valores de venda. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ative o sininho de notificação, pra não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. Bom, gente, pra fazer a base da minha peça, eu vou utilizar o fio boca azul na cor areia. Você pode utilizar a cor da sua preferência, com o caramelo, gente, também fica bem bonito, ó, pra fazer a base. Então, você pode aí utilizar várias cores. Pra fazer a flor, eu vou utilizar esse rosa mesclado, e as folhas, eu vou utilizar esse verde mesclado também. Todos fio número 6, mas você pode também utilizar o fio número 8. Pra trabalhar com o fio número 6, eu vou utilizar a agulha para crochê 3,5 milímetros. E uma tesoura para remate. Pra encher as minhas peças, eu vou utilizar a areia, você também pode utilizar a brita, mas eu vou mostrando pra vocês aqui ao longo do vídeo. Eu vou começar, gente, trabalhando a base do meu peso de porta. Então, eu vou iniciar aqui com o fio na cor areia. Vou iniciar fazendo um círculo mágico, ó. Então, eu seguro aqui o meu fio, dou a volta entre esses dois dedos, ó, seguro. E agora, eu puxo essa laçadinha aqui, ó. E faço... Uma correntinha. Fiz aqui uma correntinha. Agora, eu faço duas e três. Fiz três correntes pra dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho aqui, ó, no mesmo espaço. Faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço. Outro ponto alto. Vou precisar fazer aqui um total de quinze pontos altos, ó, contando com essas três correntinhas. Vou fazer aqui um total de quinze pontos altos. Fiz aqui, gente, os meus quinze pontos altos, contando com essas três correntinhas iniciais. Agora, eu vou vir aqui, ó, pegando esse fiozinho. E vou fechar esse círculo, ó. Puxo, ele fecha bem, gente, o círculo. Agora, eu vou vir aqui. Vou contar uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Ficou dessa forma. Prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir pra um ponto aqui ao lado. E vou fazer... Um ponto baixo. E uma correntinha. Laço meu fio, venho aqui no mesmo ponto e faço um ponto alto. Fiquei aqui com um total de dois pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Laço meu fio, venho no próximo ponto e faço... Um... Dois pontos altos. Dois pontos altos. Laço meu fio, venho no próximo ponto e novamente. Nessa volta, que é a volta de número dois, eu vou fazer dois pontos altos sobre cada pontinho desse de base. Vai ficando assim. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Então, eu trabalhei dois pontos altos sobre cada pontinho de base. Fiquei aqui com um total de trinta pontos altos. Chegando aqui no final, ó, eu vou contar... Vou vir aqui, a gente fez o ponto baixo e uma correntinha. Então, eu vou vir aqui nessa correntinha e vou prender o meu fio com um ponto baixíssimo. Dessa forma, fica bem fechadinho aqui, gente, ó. Agora, eu vou vir pra o ponto aqui ao lado e vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Laço meu fio, venho no mesmo ponto e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto apenas. No próximo, eu faço dois pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. No próximo, um ponto alto apenas. Vou seguir fazendo dessa forma. Um ponto alto sozinho, dois pontos altos juntos, ó. Um ponto alto sozinho e dois pontos altos juntos. Então, a gente trabalha um aumento, um ponto sem aumento. Um ponto com aumento, um ponto sem aumento. Vamos fazer dessa forma por toda a nossa volta. Finalizei toda a minha volta e nessa volta de número três eu fiquei com um total de quarenta e cinco pontos altos. Chegando aqui no final, fiz, ó, o meu ponto alto. Agora, eu vou vir aqui nessa correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, ó. Aqui tem o ponto baixo e aqui tem a correntinha. Eu vou vir aqui em cima dessa correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir pra esse ponto aqui ao lado. E vou fazer um ponto baixo. Uma corrente, laço meu fio, venho aqui no mesmo ponto e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Aqui a gente ficou com dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base, contando com essas duas, com esse ponto baixo e essa corrente que a gente fez pra dar a altura de um ponto alto. Fiz um ponto alto sem aumento. Venho no próximo, faço mais um ponto alto sem aumento. Laço meu fio, venho aqui, ó. Aqui, gente, vocês podem tirar como base esses pontos aqui, ó. Aqui a gente tem dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, sobre esse segundo ponto a gente faz um aumento. Ó, venho sobre ele e faço dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Agora, eu faço um ponto alto, venho no próximo ponto, outro ponto alto. Fiz dois pontos altos sem aumento. Laço meu fio e agora no terceiro ponto eu vou fazer um aumento, que é dois pontos altos sobre o mesmo pontinho de base. Então, essa será a nossa sequência da nossa volta de número quatro, ó. Uma, duas, três, quatro. Dois pontos altos sozinhos, um ponto alto com aumento. Dois pontos altos sozinhos, um ponto alto com aumento. Por toda a nossa volta. Finalizei aqui, gente, toda a minha volta de número quatro. E nessa volta de número quatro, eu fiquei com um total de sessenta pontos altos. Isabela, se eu quiser fazer a base para o meu peso de porta menor, você faz uma carreira a menos. Eu tô fazendo desse tamanho, gente. Eu vou medir aqui pra vocês verem quanto de diâmetro ficou. Por quê? Porque a minha flor, ela é uma flor grande, ó. Então, olha como vai ficar. Eu gosto de tirar a medida aqui medindo na flor. Então, se você tá fazendo com a flor menor, você pode fazer uma carreira a menos. Você coloca aí sua flor pra tirar a medida, pra ele não ficar tão desproporcional com o tamanho da flor. Então, aqui, essa minha base... Vou pegar aqui a minha fita métrica. Ficou com a próxima... Ó, ficou com doze e meio. Doze e meio de diâmetro na minha tensão de ponto. Meu ponto, ele é um pouquinho alongado, gente. Então, vamos deixar aí doze centímetros de diâmetro a base. Para o tamanho dessa flor. Chegando aqui no final, fiz os meus sessenta pontos altos. Agora, eu vou vir aqui nessa correntinha, ó. Ponto baixo, venho na correntinha. Em cima da correntinha e prendo com ponto baixíssimo. Ficou dessa forma. Agora, a gente vai trabalhar o corpo da nossa peça. Prendi com ponto baixíssimo. Agora, gente, ó. Eu vou vir pegando a argolinha aqui de trás apenas. Eu não vou pegar essa da frente e a de trás igual a gente tava fazendo nas carreiras anteriores. Eu vou pegar só essa argolinha aqui de trás e vou fazer um ponto baixo. E uma correntinha. Laço meu fio. Agora, eu venho no próximo ponto, ó. Pegando só a argolinha aqui de trás. E faço um ponto alto. Laço meu fio. Pegando aqui a argolinha de trás, ó. Um ponto alto. Vou fazer agora um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, gente, ó. Sempre pegando... Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, ó. Fica bem certinho. Tá desfocando, gente. Pera aí. Pronto. Então, agora, a gente vai trabalhar o corpo da peça. Então, eu vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada pontinho de base. Pegando apenas essas argolinhas aqui, ó. Essas correntinhas na parte de trás. Então, ele vai ficando com esse... Relevo, gente, ó. Vai ficando assim. Vamos seguir fazendo assim por toda a nossa volta. Essa volta aqui é a volta de número um do corpo da nossa peça. Aqui a gente fez a parte do fundo. Então, se você quer fazer maior, você tá utilizando uma flor maior, você quer fazer maior, você segue fazendo essa sequência, ó. Aqui eu fiz dois pontos altos sozinho e um aumento no terceiro ponto. Se eu fosse fazer mais uma carreira, eu ia fazer três pontos altos sozinho e um aumento no quarto ponto. E assim por diante. Então, agora, essa primeira carreira aqui do corpo da peça, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base até chegar no final. Então, gente, chegando aqui no final, faço o meu último ponto alto, ó. Aqui tá o meu ponto baixo e a minha corrente. Vem aqui na minha correntinha e vou prender... Com ponto baixíssimo. Fiquei com um total de sessenta pontos altos, novamente. Que eu trabalhei um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, a quantidade de pontos... Tá desfocando. A quantidade de pontos altos, ó, que ficou na última carreira... Da base aqui, da nossa peça, é a quantidade de pontos altos que vai ter no corpo da peça. Então, agora, a gente vai seguir fazendo carreira de repetição. Prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui, ó, no ponto ao lado. E faço um ponto baixo. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Agora, eu pego, ó, as duas laçadas. Vou seguir fazendo um ponto alto... Sobre cada pontinho desse de base até chegar no final. Ponto alto... Sobre ponto alto. Vai ficando assim. Trabalhei aqui, gente, um ponto alto sobre cada ponto de base. Chegando aqui no final, vou vir nessa minha correntinha, ó, e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, a minha peça, ela vai ficando assim. Quando a gente colocar ela aqui na base, gente, ó... Vocês vão ver que ela já vai formando aí o corpo do nosso peso de porta, ó. Ela já vai ficando bem certinho. Então, aqui... A gente vai seguir fazendo essa mesma repetição. Ó, venho aqui no ponto ao lado, faço um ponto baixo, faço aqui a minha corrente. Venho no próximo ponto... E faço o meu ponto alto. Eu vou seguir fazendo agora ponto alto sobre cada ponto de base. Fiz aqui um total de duas voltas aqui, junto com vocês. Iniciei a terceira. Vou fazer, gente, até ter um total de cinco voltas. Se você preferir, se você quiser fazer mais voltas, você pode seguir fazendo aí a mesma repetição... E fazer o tanto de voltas que você precisar. Você pode fazer com seis, com sete. Eu vou fazer aqui com cinco carreiras. Finalizei aqui, gente. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Ficou dessa forma. Deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês, ó. Então, se você quiser fazer com mais carreiras, você também pode fazer. Vai aí de acordo com a sua preferência. Você pode fazer com seis, com sete. Como eu falei pra vocês. Aqui, eu fiz com as cinco, ó. Porque quando eu colocar a minha flor, eu acho que essa medida aqui fica bem certinho, gente. Uma outra dica. Se você quiser que o seu ponto aqui, ele fique mais fechadinho, você pode trabalhar com a agulha número três também. Olha que lindeza, minha gente. Então, agora, fiz as minhas cinco carreiras. Vou subir uma, duas, três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Eu não vim com um ponto baixo para o ponto ao lado. Agora, eu subi três correntinhas apenas. E duas correntes que será de separação. Fiquei com um total de cinco correntinhas. Laço o meu fio, deixa eu colocar assim, pra vocês verem melhor aqui. Laço o meu fio, pulo um, dois, e no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Uma, duas correntes. Laço o meu fio, ó, conto... E no terceiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Vai ficando assim. Duas correntes de separação, pulo um, dois, e no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Vou seguir dessa forma, gente, por toda a volta. Essa telinha, a gente tá fazendo pra colocar o nosso cordão de correntinhas pra emendar a flor com a base do nosso peso de porta. Bom, gente, segui fazendo essa repetição, ó, por toda a volta. Chegando aqui no final, eu faço as minhas duas correntes. Vou vir aqui, ó, sobrou os dois pontos altos aqui, já foi as correntinhas que a gente iniciou. Uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar, e aqui, eu vou cortar. Cortei aqui o meu fio, o arremate, gente, a gente pode fazer com a própria agulha de crochê, ó. Vou vir aqui e vou puxar esse fio aqui pra trás pra esconder... Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem bem certinho. Pronto. Pra esconder esse fio aqui por entre os pontos, ó. Ou você pode utilizar a agulha de tapeçaria também para fazer os arremates, ó. Vem escondendo ele entre os pontos... Até chegar por aqui, mais ou menos, e depois a gente coloca um pinguinho de cola. E aqui... Ó, fica o arremate. Fica o arremate da nossa peça. Agora, a gente vai precisar fazer... Bom, gente, ficou dessa forma. Agora, a gente vai precisar fazer a flor. Eu vou medir aqui também a altura pra vocês verem, pra ficar todas as medidas bem certinhas. Então, aqui, gente, ó, dessa carreira até, ó, nove centímetros aproximadamente, ó. Oito centímetros e meio, gente. Na minha tensão de pontos. Então, ficou com oito centímetros e meio de altura, sem contar com a flor. A gente vai precisar fazer... Uma flor igual a essa aqui, gente. Olha que linda. Eu não sei por que está desfocando, gente. Vocês me desculpem. A gente vai precisar de uma flor exatamente igual a essa. Como eu falei pra vocês, se você estiver fazendo aí, ó. Vai ficar assim. Se você quiser fazer com outras, é... Outros tipos de flor, também pode, gente. Pra ficar tudo no mesmo vídeo, eu vou passar agora... Vou deixar passando agora a videoaula da flor. Vamos confeccionar ela. E voltamos aqui pra finalizar o nosso peso de porta. Ó, vou vir aqui e vou fazer uma laçadinha inicial, ó. Formando aqui um e... Puxo aqui essa laçadinha. E faço uma correntinha. Fiz aqui o meu círculo mágico e uma correntinha. Se você não quiser fazer assim com o círculo mágico, você pode começar fazendo aqui um total de seis correntinhas e prendendo com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiz uma, duas, três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo intervalo e faço um ponto alto. Laço o fio novamente, ó. No mesmo intervalo, um ponto alto. Eu vou fazer aqui um total de dezesseis pontos altos, contando aqui com essas três correntinhas iniciais. Então, eu vou fazer aqui os meus dezesseis pontos altos. Fiz aqui, gente, ó, dezesseis pontos altos. Agora, eu vou vir aqui pegando essa laçadinha e vou puxar pra fechar. Pra fechar bem aqui o meu círculo. Eu gosto de fazer o círculo mágico porque a gente puxa aqui o fiozinho e ele já fica bem fechado aqui, ó. Agora, eu vou prender aqui, ó, eu conto uma, duas e na terceira correntinha eu vou prender o meu fio com ponto baixíssimo. Então, eu fiquei aqui com um total de dezesseis pontos altos. Agora, eu subo uma, duas, três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. E agora, eu vou fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Fiquei com um total de nove correntes agora, ó. Laço o meu fio, venho aqui, conto uma, duas e na terceira correntinha eu vou fazer um ponto alto. Ficou assim. Laço o meu fio novamente e vou vir aqui nesse mesmo intervalo, ó, em cima desse ponto que a gente tá trabalhando e vou fazer um ponto alto. Novamente, laço o meu fio. Agora, eu vou pular esse pontinho aqui, ó, do lado. Eu não vou trabalhar em cima desse ponto, vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Agora, eu subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço o meu fio, vou vir aqui pegando essas duas argolinhas, ó, em cima desse ponto alto, bem aqui e vou fazer um ponto alto. Então, aqui ficou exatamente igual ficou aqui, ó, nessa primeira. Laço o meu fio, vou vir no mesmo espaço que eu fiz esse ponto alto e faço um ponto alto. Tá completa aqui essa minha outra base pra pétala da nossa flor. Laço o meu fio, agora eu pulo um ponto, venho no próximo. Um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço o meu fio novamente, venho aqui pegando essas duas laçadinhas, ó, no pezinho do ponto e faço um ponto alto. Pra finalizar, eu venho no mesmo ponto e faço um ponto alto. Fiquei aqui com o meu Vzinho. Quando completou o Vzinho, a gente laça o fio, pula um ponto, venho no próximo e vai fazendo essa repetição por toda a volta. Eu vou fazer mais essa porque eu quero deixar bem certinho, gente, pra não restar nenhuma dúvida. Tem muita gente começando a fazer crochê agora, então, eu quero deixar bem explicadinho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço o meu fio, venho aqui no pezinho do ponto. E faço um ponto alto. Laço, venho no mesmo e aqui eu completo o meu ponto alto. Então, a gente vai seguir fazendo essa mesma repetição por toda a nossa volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. A gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos. Agora, eu vou vir aqui, ó, fiz o meu ponto alto. Sobrou um ponto, né, que é aquele ponto que a gente tá pulando. Vou vir aqui, conto uma, duas e naquela terceira correntinha que a gente fez o nosso ponto alto. E vou vir aqui e vou fechar a minha volta com um ponto baixíssimo. Ficou assim. Agora, a gente vai trabalhar nesse ponto alto deitado aqui, ó. A gente fez aquelas seis correntinhas e fez um ponto alto. A gente vai trabalhar em cima desse ponto alto apenas. A gente não vai trabalhar nessas correntes agora. Então, eu vou vir aqui, eu vou aproximar bem pra vocês verem bem certinho, ó. Vou colocar a minha agulha nessa posição, ó, passando por baixo apenas de ponto alto. Essas correntinhas eu vou colocá-la aqui pra trás, ó. Aí, já fica aquele espacinho pra gente trabalhar. Olha, eu venho aqui e faço um ponto baixo, ó. Uma corrente. Deixa eu virar aqui pra vocês verem certinho. Aqui, eu vou dar uma arrumadinha nesse ponto baixo, ó, pra ele ficar aqui no cantinho. E aqui, a gente ficou com aquela argolinha, porque a gente tá trabalhando o ponto alto aqui, ó, deitado. Quando a gente vira ela, ó, já vai aqui automaticamente e fica com esse espaço pra gente trabalhar. Então, agora, eu laço meu fio, venho nesse mesmo ponto alto deitado. E vou fazer agora, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Trabalhei aqui cinco pontos altos nesse ponto alto deitado. E aqui atrás ficou aquela minha argolinha, ó, com as seis correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar nesse ponto alto aqui, ó, do nosso V. A gente não fez um V, ó? Tem uma perninha aqui do V e aqui a outra perninha. Então, a gente vai trabalhar nesse ponto alto agora. Ó, vou laçar o meu fio, vou vir aqui, passando por trás desse ponto, ó. Automaticamente, já vai virando aqui o nosso trabalho, ó. E aqui, nesse ponto alto deitado, eu vou fazer três pontos altos, ó. Fiz um. Venho no mesmo ponto alto. Deitado, ó. Tá soltando aqui, gente, porque eu não tô pegando, ó. Venho aqui, já fica com esse espacinho. Faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Fiz um total de três pontos altos. Já tá formando aqui a nossa flor. Agora, a gente vai trabalhar nesse ponto aqui, ó. Da mesma forma que a gente fez nesse. Então, aqui, vocês vão perceber que ela já vai virando automaticamente. A gente vai fazendo e já vai percebendo que ela vai virando, ó. Laço o meu fio, agora a gente vai trabalhar nesse ponto alto. A gente vem aqui, ó, pegando ele por trás. E faz o nosso ponto alto. Tô vendo a melhor posição aqui pra vocês verem bem em detalhe, gente, ó. Um ponto alto. Laço o meu fio, novamente, ó. Pegando aquele ponto aqui por trás, já fica com um intervalinho, gente. Depois que a gente faz o nosso primeiro ponto alto, ó. Já fica aqui com um intervalinho. E agora, eu faço mais dois pontos altos pra ficar com um total de três pontos. Novamente. Já formamos a base aqui, né? Da nossa pétala. E a argolinha, ela continua aqui. Porque agora, a gente vai trabalhar nessa argolinha. Então, aqui a gente tem um total de oito pontos altos, ó. A gente trabalhou cinco pontos altos naquele ponto alto deitado. Três pontos altos desse lado. E três pontos altos desse lado aqui. Oito não, gente. A gente ficou com um total de onze pontos altos. Onze pontos altos. Cinco pontos altos aqui. Três pontos altos desse lado. E três pontos altos desse lado. São um total de onze pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar naquela argolinha aqui atrás, ó. Então, eu vou laçar o meu fio. Vou vir aqui atrás, ó. Nessa argolinha. E vou fazer um ponto alto. Laço o fio, venho aqui novamente, ó. Outro ponto alto. Vou fazer um total aqui de seis pontos altos, ó. Três. Quatro. Cinco. E seis. Fiz aqui seis pontos altos. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui na laçadinha desse ponto alto, ó. E faço um ponto baixo. Fiz aqui um ponto picô. Laço meu fio, venho aqui no mesmo espaço. E vou fazer mais seis pontos altos. Dois. Ó, puxo aqui um pouquinho. Um, três. Quatro. Cinco. E seis. Então, aqui eu formei a minha primeira pétala. Parece ser uma flor difícil, gente, mas não é. Depois que a gente faz essa primeira, as próximas, elas vão, a gente vai fazendo bem mais rápido. Então, fiz aqui, ó, nessa argolinha de trás, seis pontos altos, um ponto picô e mais seis pontos altos. Agora, fiz os meus seis pontos altos, eu vou vir aqui, ó. Bem aqui, entre um ponto e outro. Bem aqui nesse intervalinho. E vou prender com um ponto baixo. Ficou assim. Agora, a gente vai trabalhar novamente nesse ponto alto deitado. A gente sempre vai começar trabalhando nesses pontos altos deitados aqui, ó, gente. Que a gente veio fazendo nas pétalas. Então, eu venho aqui, ó. Pegando aqui por trás. E faço o meu ponto baixo. Essa argolinha, ela já ficou separada, ó. Eu trago ela aqui pra trás. Faço isso aqui, ó, gente, ó. Boto ela aqui pra trás, ela já fica aqui com o espaço na frente pra gente trabalhar naquele nosso ponto alto. Sem trabalhar na argolinha de trás. Faço uma corrente, laço meu fio, venho nesse espaço, ó, nesse ponto alto deitado. E faço cinco pontos altos. Igual a gente fez aqui nessa pétala, né? Nessa primeira. Três. Quatro. E cinco. Laço meu fio, agora a gente vai trabalhar nesse ponto alto aqui, ó. Pego ele por trás. E aqui eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Trabalhei os meus três pontos altos, agora eu vou trabalhar nesse ponto alto aqui, ó. Nesse ponto alto do lado. Então, eu vou virar novamente, ó. Venho aqui pegando por trás. E vou fazer... Os meus três pontos altos. Ó. Um. Um. Quando faz o primeiro, ele já fica certinho aqui, ó. Dois. E três. Viro a minha peça de novo. Agora, a gente já vai trabalhar nessas argolinhas. Nas seis argolinhas aqui de trás. Laço meu fio, venho aqui. E faço... Um ponto alto. Ela já vai virando automaticamente, gente, ó. Laço meu fio, venho aqui e faço mais um ponto alto. Vou fazer aqui aquele meu total de seis pontos altos, ó. Três. Quatro. Cinco. E seis. Fiz os meus seis pontos altos. Eu puxo aqui um pouquinho o fio, ó. Faço meu ponto picô. Fazendo as três correntinhas. Venho no pezinho do ponto. Faço um ponto baixo. Laço meu fio e faço mais seis pontos altos. Novamente, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. E agora, eu vou fazer meu sexto ponto alto. Então, aqui, a gente dá uma arrumadinha aqui e a gente já ficou, ó, com a nossa segunda pétala. Venho aqui nesse intervalinho que a gente tem, ó, entre um ponto alto e outro. Prendo com um ponto baixo. Novamente, ó. Na outra pétala, venho aqui pegando só esse ponto alto. Já coloco aquelas correntinhas aqui pra trás, ó. E faço o meu ponto baixo. Uma corrente. Trabalho aqui os meus cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Ó, a argolinha, ela tá aqui. Sempre tem que deixar aqui a argolinha que é pra gente finalizar aqui, ó, a nossa pétala fazendo esses pontos altos. Laço meu fio. Agora, a gente vai trabalhar, ó, nessa perninha aqui do nosso V. Pegando aqui por trás. E fazendo os nossos três pontos altos. Em cada perninha dessa, da lateral, a gente trabalha três pontos altos, ó. Agora, a gente vai trabalhar essa perninha aqui do V. Então, eu viro aqui a minha peça, ó. Pega aqui o ponto por trás. Aí, já seguro aqui pra ficar mais fácil pra fazer o meu ponto alto. Faço três pontos altos aqui. Nesse mesmo intervalo. Laço meu fio. Viro aqui novamente a minha peça. E aqui, eu já vou trabalhar nas argolinhas de trás. Novamente, ó. É a posição que eu tô pegando aqui pra mostrar a vocês, gente, ó. Então, eu venho aqui nessa argolinha, faço os meus seis pontos altos. Um. Dois. Três. Vou fazer aqui, ó, quatro. Cinco. Seis pontos altos. Subo as minhas três correntinhas. Faço aqui o meu ponto picô. Laço o meu fio e vou fazer aqui mais seis pontos altos, ó. Vou puxar aqui um pouquinho e vou fazer os meus seis pontos altos. Fiz aqui os meus seis pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse intervalinho que a gente tem... Entre um ponto alto e outro. E vou prender o meu fio... Com um ponto baixo. Então, essa será a nossa repetição, gente. Ó, a gente dá uma arrumadinha aqui e olha que lindo fica o resultado dessa flor. A gente vai seguir fazendo assim por todas as nossas pétalas, ó. A gente vai ficar com um total de oito pétalas iguais a essa aqui que a gente tá trabalhando. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Agora, a gente vem aqui e dá uma arrumadinha nas pétalas, ó. E ela fica muito linda, gente, ó. Coloca ela aí na mesa ou sobre uma base reta e vem aqui e dá uma arrumadinha nessas pétalas. Olha que linda! Tô apaixonada por esse modelo de flor, gente. E é viciante depois que a gente faz uma, quer fazer várias. Então, eu finalizei aqui os meus seis pontos altos. Agora, eu vou vir aqui naquele intervalo, ó, entre um ponto alto e outro e vou prender aqui com um ponto baixo. Finalizei aqui toda a minha volta. Agora, aqui na parte de trás, a gente vai fazer a base pra trabalhar as folhas da nossa flor. Então, aqui eu vou fazer, ó. Uma. Duas. Três correntinhas. Vou vir aqui... Ó. Nesse intervalo entre seis pontos... A gente fez seis pontos altos desse lado e seis pontos altos desse. Então, eu vou vir aqui nesse espacinho que ficou, ó, embaixo do ponto picô e vou prender o meu fio. Então, eu coloco minha agulha aqui de trás pra frente e da frente eu volto pra trás, ó. Pra prender aqui nesse espacinho com um ponto baixo. Agora, eu faço essas três correntinhas é só pra chegar aqui no meio, gente, ó. Eu prendi aqui com um ponto baixo, nem dá pra ver. Ó. A gente só vai ver mesmo na parte de trás. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Se você preferir, você pode fazer apenas cinco. Fiz aqui as minhas seis correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, direto nessa outra pétala... E vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Bem nesse intervalo. Então, eu venho nesse intervalo aqui, ó, pegando de trás pra frente e aqui, ó, eu volto pro ponto de... Volto pra trás com a minha agulha, ó. Pegando aqui e fazendo... Um ponto baixo. Uma, duas... Três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui na minha outra pétala, ó. Vou trabalhar aqui um ponto baixo, ó. Coloco a agulha nessa posição aqui e faço o meu ponto baixo. Então, aqui atrás, a gente vai ficando com essas argolinhas que é a base pra gente trabalhar as nossas folhas. E vou seguir fazendo essa repetição aqui por toda a volta. Bom, gente, segui fazendo aqui por toda a minha volta. A gente foi ficando aqui, ó, com essas argolinhas. Essas três correntinhas foi só pra dar base pra chegar aqui, ó, no meio, nesse espacinho pra prender com o ponto baixo. Chegando aqui no final, prendi com o meu ponto baixo, fiz as minhas seis correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, não conto com essas três correntinhas que foi só pra dar altura, né? Vou vir aqui nesse ponto baixo que é no meio dessa pétala, ó. Vou vir aqui e vou prender o meu fio com ponto baixíssimo. Vou laçar e agora eu vou cortar esse fio. Se você estiver fazendo a sua flor e você quer fazer ela sem essa parte aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você tá fazendo a sua flor e você não quer fazer essas folhas, você quer fazer outro tipo de aplicação de folhas, né? Você quer deixar só ela desse jeitinho aqui, ó, e colocar outra aplicação de folha, você não vai precisar fazer essa base aqui. Essa base de correntinhas a gente só faz pra colocar aqui, ó, esse tipo de folha, porque aqui já é a base das nossas correntinhas. Se você não quer fazer com esse tipo de folha, você chegou aqui, ó, no final, lembra que a gente fez aqui o nosso ponto baixo? A gente faz o ponto baixo, corta e arremata o fio sem precisar fazer essas correntinhas. Mas, se você quer fazer a base, né, pras suas folhas e fazer a sua flor do jeitinho que eu tô fazendo aqui na videoaula, você vai fazer do jeito que eu tô fazendo também. Então, gente, ela também fica linda assim, ó, pra colocar outro tipo de aplicação, né, de folhas. Ela fica linda de qualquer jeito, eu tô apaixonada por essa flor, gente. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor verde, eu vou utilizar aqui esse verde mesclado, mas, se você não tiver, você pode usar aí o verde bandeira, você pode usar o verde limão, pode usar aí o material que você tem em casa. O bom dessa flor é isso, gente, você pode utilizar qualquer tipo de fio de linha pra fazer e vai ficar super linda. Então, eu vou vir aqui, ó, onde eu cortei o meu fio, eu vou pegar esse fio e vou trazer ele aqui pra essa correntinha ao lado, só pra ficar mais fácil na hora do arremate, ó. Porque pra arrematar eu dou dois nozinhos. Então, eu vou vir aqui nesse intervalinho aqui, a gente ficou com um total de oito intervalos de correntinhas. Vou pegar aqui o meu fio na cor verde e vou prender esse fio aqui, ó. Faço uma laçadinha. Deixa eu botar aqui de novo. Pronto, eu tô aproximando bastante aqui pra vocês verem bem certinho. Então, aqui eu faço uma laçadinha pra prender esse fio. Esse ponto aqui, depois a gente vai arrematar. Vou vir no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Aquela laçadinha foi só pra prender, ó. Agora, eu puxei ela aqui. Agora, eu faço uma correntinha. Laço o meu fio, venho no mesmo espaço e faço um, dois, três pontos altos. E vou pegar e vou puxar aqui um pouquinho pro lado, ó. Fiz os meus três pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas laçadinhas. Vou vir no mesmo espaço e vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu solto duas laçadinhas, alongo um pouquinho, ó. Solto duas e finalizo meu ponto alto duplo. Agora, eu subo uma, duas, três correntinhas. Venho aqui pegando no pezinho desse ponto, ó, essas duas laçadinhas. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu puxo e finalizo aqui o meu ponto baixíssimo. Uma, duas laçadinhas. Venho no mesmo espaço e vou fazer novamente um ponto alto duplo. Solto duas, duas, e finalizo aqui o meu ponto alto duplo. Laço e agora eu vou fazer três pontos altos, ó. Um. Faço aqui, ó, dois. E três pontos altos. Uma corrente, venho aqui no mesmo intervalo e vou prender aqui o meu fio com um ponto baixo. Então, aqui eu fiz a minha primeira folha. Vou fazer mais uma junto com vocês. Vou vir aqui pra o espaço de correntinhas aqui ao lado, ó. Pulo esse ponto baixo, venho no espaço ao lado e prendo com um ponto baixo. Deixo uma correntinha, laço o meu fio, venho aqui no mesmo intervalo e faço uma sequência de três pontos altos. Sendo um. Dois. Três pontos altos. Uma, duas laçadinhas, ó. Vou puxar aqui o meu fio um pouquinho, venho aqui no mesmo espaço, faço um ponto alto duplo, ó. Solto duas, duas, e finalizo o meu ponto. Subo uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, pegando essas duas laçadinhas e faço um ponto baixíssimo. Um ponto alto duplo agora. Agora, eu faço uma sequência de três pontos altos, ó. Um. Dois. E três. Uma corrente, venho no mesmo espaço e prendo com um ponto baixo. Então, essa aqui será a nossa repetição, gente. A gente vai fazendo assim, ó, por toda a nossa volta. E as pétalas, elas, as folhas, né, elas vão ficar assim, percalando entre uma pétala e outra. E olha que lindo. Vou seguir fazendo assim por toda a minha volta. Bom, gente, segui fazendo aqui por toda a minha volta. Agora, eu vou arrumar aqui as minhas folhas. E a minha flor, ela tá dessa forma. Cheguei aqui no final, eu fiz a minha última pétala, ó, prendi aqui com um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui naquele ponto baixo que a gente iniciou, ó, dessa primeira pétala. E vou prender aqui o meu fio com um ponto baixíssimo, ó, pra fechar aqui a minha volta. Vou laçar e agora eu vou cortar esse meu fio. Ficou assim. Pra arrematar esse fio, eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria. Vou vir aqui atrás e vou esconder esse fio entre os pontos. Ó, eu vou trazer esse fio aqui pra trás. Ó. Aqui foi aquele fio que a gente cortou. Ó, eu venho aqui e faço um. Dois nozinhos, ó. Segundo nozinho, eu aperto bem. Se você quiser, você pode fazer até três, ó. Aperta bem e corta. Aqui você coloca um pinguinho de cola pano. Ou você pode esconder a ponta desses fios por entre os pontos. A cola de silicone também dá certo. E aí, eu vou arrematando aqui, ó. Esses outros fios, escondendo eles entre os pontos com agulha tapeçaria também. E esse aqui é o resultado da minha flor, gente. Olha que linda! Eu tô apaixonada por essa flor. Quero usar ela em vários trabalhos. Fica perfeita. Então, gente, flor pronta. Vamos agora montar o nosso peso de porta. Eu peguei aqui um saco plástico, ó. Eu coloquei aqui por baixo tá um saco plástico. Ele é dessa cor marronzinho, gente. É com areia também. Coloquei areia mesmo. Areia de construção. Você pode colocar areia. Você pode colocar brita. Dá certo também. Então, eu coloquei numa sacola, né? De supermercado. E passei um saquinho transparente aqui. Envolvi ele no saco transparente. E passei fita pra ele ficar bem certinho, gente. Ó, pra ficar bem preso mesmo e não soltar a areia. Então, eu vou pegar... Eu fiz assim, gente. Eu medi. Eu fui colocando aproximadamente um quilo de areia pra cada peso de porta. Mas você também pode pegar um depósito, né? Uma vasilha e fazer uma medida. Pra sempre que você precisar, você não precisar tá pesando, né? Pra sempre dar certinho nesse peso. Então, eu vou colocar ele aqui dentro, ó. O bom de fazer com a areia, gente, é porque ele fica maleável, né? A gente pode... Ó, pode vir aqui e dar uma acertada nele. Então, com um quilo de areia, gente, ficou certinho aqui, ó. Pra essa medida... Tem um pelinho aqui, deixa eu tirar. Pra essa medida de peso... De porta, ó. Ficou bem certinho. Ficou passando só um pouquinho aqui. Você vem aqui, ó. Dá uma ajeitada no seu peso de porta pra ele ficar bem... Ó. Eu vou arrumando ele assim. Pra ficar bem certinho. Ó. Então, agora... Deixa eu botar a flor aqui pra vocês verem. Olha só, gente. Fica lindo. Vamos precisar fazer um cordão de correntinhas. Eu fiz aqui um cordão de correntinhas... Com cem correntinhas. Eu fiz com cem correntinhas porque eu quero, gente, que o lacinho, ele fique bem... Eu quero que ele fique um pouco maior. Então, eu fiz aqui um cordão de correntes com cem correntinhas. Se você quiser fazer com mais ou com menos, vai aí da sua preferência. Você pode colocar também uma pérola. Aqui nessa flor, eu coloquei a pérola número seis. Já nessa outra, gente, eu coloquei a pérola número oito. Então, você pode também colocar aí a pérola que você preferir. Vamos colocar agora... Ó. Vamos fazer da seguinte forma. A parte da emenda... Deixa eu procurar aqui onde tá a parte da emenda do meu peso de porta. Ó. Tá aqui. Gente, essa emenda, ela fica bem... É... Imperceptível, né? Dá pra gente ver porque a gente que faz crochê, a gente já sabe onde ela tá. Mas ela tá aqui. Então, eu vou deixar ela aqui pra parte de trás. Vou pegar aqui a minha argola, as minhas correntinhas. Vou pegar as minhas correntinhas. Vou vir aqui, ó. Vou passar ela aqui por dentro. Agora, eu vou pegar a minha flor. Tá aqui a flor, gente, ó. Bem aqui. Eu vou vir bem aqui nessa pétala, ó. E vou passar ela aqui por dentro. Então, aqui, entre uma e outra, tem a gente não prendeu aqui, ó. Tem essa divisão. Eu venho por aqui, ó. Passo ela por aqui. Agora, eu pulo um, dois. Nesse segundo aqui, eu passo, ó. Vou puxar aqui bem as minhas correntes. Vou deixar só a parte aqui de fazer o lacinho. Passei por aqui. Agora, eu venho nesse segundo aqui, ó. Ao lado. Venho nesse ao lado. Passei o meu fio. Vou vir aqui. Nessa mesma, ó. Passei também. Aí, já vou aqui nessa do lado. Passo. Vocês vão fazendo aí, gente, da forma que vocês preferirem. Mas eu quero deixar aqui certinho pra vocês como eu tô fazendo, ó. Vai ficando assim. Agora, eu pulo um, venho no próximo. Se você achar melhor pular dois, você vê aí como fica bom na sua flor. Pulei esse, ó. Pulei um. Agora, saí nesse aqui e venho no próximo. Ó. E vou fazendo assim... Até prender toda a flor na base aqui do meu peso de porta. Então, gente. Passei aqui, ó. Por toda a volta. Sempre pulando um. Quando chegou aqui no final, eu não pulei nenhum. Porque senão, não ia dar. E saí aqui no mesmo. Deixa eu desmanchar aqui esse lacinho, ó. No mesmo espaço. No mesmo espaço, ó. Ficou as duas correntinhas. No mesmo espaço. Vocês vão fazendo aí de uma forma que dê certinho também. Uma outra dica. Quando você for puxar isso aqui, você não puxa o ponto daqui ficar muito... É... Repuxado, gente. Você puxa e vai arrumando aí a sua flor. Pra não ficar feio. Pra ficar bem lindo aí o seu peso de porta. Você vai dando uma arrumadinha, ó. Na flor. Aqui você pode dar uma baixada na ponta, ó. Das folhas. E aqui eu fiz... Um lacinho. Eu fiz cem correntinhas. E ainda... Ó. Não ficou tão grande o laço, gente, ó. Mas eu acho que ficou perfeito esse lacinho aqui. Então, esse aqui é o resultado do meu peso de porta. Vão arrumando aí de vocês pra ficar bem lindo. Olha que lindeza, gente, ó. Baixa aqui um pouquinho as folhas. E ele fica assim. A parte do fundo ficou dessa forma, gente, ó. Fica muito, muito lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Que vocês façam. Que vocês vendam bastante. Gente, esse modelo tá sendo, assim, um sucesso aqui no meu ateliê. É fazer e vender. Tô com várias encomendas. Então, a produção aqui está bastante aqui com pesos de porta. Um grande beijo. Deus abençoe a sua vida. As suas vendas. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.